Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela, diretamente da Flórida, Estados Unidos e esse é mais um vídeo para o canal. O dia de hoje vai ser o dia de montar a árvore de Natal. Vou mostrar para vocês. Já separei aqui na mesa os enfeites. Ali também já deixei separadinho. Uma dica, toda vez que vocês forem montar a árvore, para vocês não se perder, ficar mais fácil, deixa separado, coloca em cima de uma mesa para vocês conseguirem visualizar tudo aquilo que vocês têm, tá bom? Essa é uma dica de ouro. Na dúvida, pensando onde eu coloco a minha árvore. Aqui, que é onde ela teria mais espaço, ficaria mais à vista, mais à mostra. E aqui nesse canto, puxaria a mesa um pouco mais para frente, né? Eu trazia ela, puxava, trazia ela mais para cá e deixaria ali naquele canto. Não sei, vou pensar. Por enquanto, eu vou deixar ela aqui mesmo. Vou abrir ela. Ela vai dar bastante trabalho para arrumar, porque essa árvore aqui, eu vou contar a história dela. Essa árvore aqui, eu achei. Exatamente, eu achei essa árvore, eu não comprei. Ela tem 7 feet, ela é bem alta e tem um lugar aqui que as pessoas levam as coisas e deixam lá. Em vez de jogar fora no lixo, as pessoas deixam nesse lugar, aí você passa e pode pegar, entendeu? Então, eu achei essa árvore lá, trouxe para casa. Só que ela vai dar bastante trabalho, porque as luzinhas dela são coloridas. Depois eu vou acender para vocês verem, eu não quero. Eu comprei aqui, não sei se vai dar, eu comprei 4 caixas de luzes branca, que eu não quero que fique colorida, porque senão não vai combinar com a minha decoração, né? Vai virar aquele carnaval e eu vou chorar daí. Então, por enquanto, eu vou montar ela aqui, vou abrir ela. Antes de decorar, aí eu decido se ela vai ficar aqui ou se ela vai para lá, porque depois que tiver decorado, não tem como eu sair arrastando, porque vai derrubar tudo, né? Gente, eu acho que eu já decidi, eu vou deixar ela aqui mesmo. Nossa, ficou muito perfeita, maravilhosa. Olha isso, gente. Isso aqui é para o lixo. Eles deixam nesse lugar aí que eu falei, aí se ninguém pega, depois a empresa vem, recolhe e vai para o lixo. E aí eu achei essa árvore no dia que eu cheguei. Aí deixei guardada até hoje. Vai ficar aqui mesmo, gente. Aqui ela vai ficar bem à mostra, vai ficar perfeita. Olha a visão. A hora que entrar, a porta de entrada, ela vai ficar bem na frente. Tá vendo? É aqui mesmo, já está decidido. Agora eu vou acender para vocês verem, ó. Esse é o pisca que veio nela, tá vendo? É uma luz colorida. Tem azul, amarelo, vermelho e rosa. Acho que é isso. Olha, tá perfeitinho, tá vendo? Mas, eu comprei esses aqui, ó. Que eles são clarinhos assim, tá vendo? Comprei quatro caixinhas, bem sem cada um. Não sei se vai dar. Mas eu quero trocar porque... Ah, não, achei que ficou legal. Achei que vai ficar carnaval com as minhas decorações, tá vendo? Ó, vou mostrar para vocês os detalhes, ó. É bem de pertinho. Essas aqui são todas do Walmart que eu comprei, ó. Eu paguei tudo R$1,98, ó. R$1,98. 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 Essas do Walmart foram todas R$1,98. Essas aqui eu comprei no Dollar Tree, que é uma loja que a gente tem aqui que tudo custa R$1,98. R$1,98. Tudo aqui custa R$1,98. Eu tô apaixonada aqui, ó. Com essas arvinhas. Isso aqui eu vou colocar depois na decoração da casa. Vou pôr na cozinha, no meu quarto e aqui na sala. Por isso que eu comprei três de cada, né? Que eu vou colocar os parzinhos. Quer ver? Isso aqui eu comprei. Ele pode ser usado na porta, como guirlanda e também como centro de mesa. Eu vou usar na minha mesa como centro de mesa. Vou pôr uma vela aqui no meio. Eu ainda preciso comprar, eu não comprei. E vou pôr esses dois aqui também, ó. Eu acho que eu vou deixar um nessa mesinha e outro, acho que naquela ali. Não sei, ainda vou ver. Mas eles são de por vela, tá vendo? Você coloca a vela aqui no meio. Ó, esse aqui eu comprei. Eu paguei R$24,99. Esse aqui, R$11,99. Não, mentira, mentira. Eu comprei com 50%, eu já tava me esquecendo. Então, metade disso aqui, ó. R$24,00, R$25,00. Paguei R$12,50. Esse aqui, R$12,00. Paguei R$6,00. Eu comprei com 50%, esses aqui. Esses aqui foram lá da Hobby Lobby. Esses laços aqui, ó. Também do Dollar Tree, ó. Um dólar, vem dois cada um. Essas bolinhas aqui também, ó. Tudo do Dollar Tree, um dólar cada embalagem, ó. Tá vendo? Esse aqui também foi do Walmart. R$2,48, vem dez laços. E comprei esse aqui no Walmart também. Esse aqui é R$5,00 cada caixa. Ó lá, R$4,98. Vem 26 bolinhas. Ó, comprei duas caixas. Gente, eu tô quase desistindo de tirar isso aqui. Nossa, tem quase meia hora que eu tô aqui. Eu não tirei nem a metade. Ah, metade, eu tirei. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui o que eu tirei. Só isso aqui, só. Esse pedacinho aqui, ó. Que tá sem. É muito difícil de tirar isso aqui, ó. Vamos ver se dá pra mostrar. Olha o jeito que tá. Quando a gente vai e passa sozinho, a gente só passa nas beiradinhas, né? Nas luzinhas. Mas como isso aqui vem de fábrica, olha só o jeito que é, ó. É inteirinho o galho, ó. Eles dão as voltas nos galhos. Aí fica aquele emaranhado. Eu queria colocar esse aqui que eu comprei, ó. Esse aqui é branquinho, ó. Tô quase desistindo. E deixando colorida mesmo. Porque vai dar muito trabalho pra tirar. Vamos ver o que eu vou fazer. Tcharam! Ai, tô apaixonada. Tô apaixonada. Olha isso! Ficou perfeita. Tá vendo, gente? É outra coisa, ó. A luz colorida lá não tava com nada, não. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha a tragédia. Acreditem que faltou um pedacinho. A luz não deu. Não vou ter como terminar hoje. Agora já é meia-noite, não tem mais onde comprar. Também nem se tivesse, não teria como, né? Tô aqui em casa sozinha. O Guto tá trabalhando. Então, é isso. Amanhã eu termino. Agora eu vou dormir e descansar. Amanhã eu termino de montar. Vou lá no mercado, no Walmart cedo. Já compro as luzes. E volto a mostrar pra vocês o resultado. Ai, mas eu tô tão apaixonada. Olha que perfeição. E aquela TV parece que tem uma lareira mesmo, né? E eu tô aqui, gente. A louca da musiquinha do Natal. Aqui estou mais um dia. Para montar a minha árvore. Olha eu aqui de novo. Segundo dia. Princesa tá ali. Plena, né, princesa? Já liguei minha TV em modo de lareira. E aqui, ó. O que ficou faltando. Vou terminar. Comprei mais algumas coisinhas. Comprei as luzes que ficou faltando. Vou virar a câmera aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Olha que perfeição. Esse Papai Noel. Ai, tô apaixonada. Olha aqui. Esse tem pelinho. Esse aqui não. Esse aqui é sem pelinho. Esse também é perfeito. Abrei três de cada. Todas as decorações, ó. São três de cada. Comprei isso aqui, ó. Achei perfeita essa coroa. O que mais? Ai, aqui. Os patins. A estrela que tava faltando. Comprei duas caixinhas de luz. Vai só mais uma na árvore. Mas eu vou usar uma pra colocar ali, ó. Naquela janela. O que mais? Bom, é isso então. Todas as decorações estão aqui. A luz que tava faltando tá ali. As bolinhas tudo aqui. A princesa continua plena ali dormindo. E eu vou terminar. E volto mostrar pra vocês. Ah, o preço. R$1,98 também. Todas as decorações do Walmart é o mesmo valor, ó. Vamos ver aqui. R$1,98. Ai, a estrela. R$4,88. Eu queria uma de luz. Mas não achei. Só encontrei assim sem. Aliás, eu até achei de luz. Mas não era dourado, né? Era vermelha e colorida. E eu não gostei. E a caixinha de... Paguei dois e pouquinho. Acho que dois e quarenta e nove. Paguei dois e quarenta e nove. Paguei dois e quarenta e nove. Vou colocar esse topo de árvore. E por último, não menos importante. Tem que ter, né? Não pode faltar pra dar o toque final. Tcharam! Claro. Com certeza. Tem que ter uma estrela, né? Deixa eu pôr aqui. Encaixar. Vamos ver se ficou retinha. Uhul! Ficou pronta! Tcharam! Óul! É. Um, dois, três! Bueno, tchau. Viva tchau, tá? Viva tchau. Amém. E eu disse pronta. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Me siga lá nas outras redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo nas descrições do vídeo o link. E eu espero muito que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai estar muito legal. Eu vou mostrar para vocês um tour completo por todo o apartamento. Ele já está mobiliado. Ele está todo decorado para o Natal. E é isso. Até a próxima. Tchau.